Olá, meninas! Que bom ter vocês de novo aqui no nosso canal. Hoje, nós temos um projetinho super especial, que quem já acompanha o nosso Instagram já viu. É a nossa boneca vaca. Hoje, aqui no nosso Costurinhas na Bordadeira, nós vamos estar aprendendo a fazer essa fofurinha. O nosso kit de matriz é composto por quatro modelinhos de vaquinhas, tá? São elas com o olhinho aberto e fechado e na versão com o corpinho de tecido ou com a versão do corpinho com manchas, tá? E aí, vão formar quatro modelinhos. Juntamente com a matriz do corpinho, vocês recebem a matriz do bracinho, da perninha, da orelha, do chifre e do rabinho. Aqui nesse vídeo, hoje, nós vamos estar fazendo esse modelinho da vaquinha com as manchinhas no corpo. O tamanho final da nossa boneca é de aproximadamente 26 por 10 e vocês podem estar fazendo ela no bastidor 13 por 18 ou maiores. Para estar fazendo a nossa bonequinha de hoje, nós iremos precisar de dois tecidinhos de 12 por 19, que vai ser o corpo. Três tecidinhos de 7 por 9, duas da cor do bracinho e uma no preto, pra fazer essa pontinha para os braços. Três tecidinhos de 8 por 10 também, da cor do corpo e da preta, pra estar fazendo a pontinha do pé. Vamos estar precisando de um tecidinho de 10 por 8 para o chifre. Um tecidinho de 10 por 12 para o rabo e dois tecidinhos de 12 por 6, que é pra fazer a orelha. Aqui eu escolhi dois tecidos, tá? Um rosa e um preto, pra ficar com esse efeito aqui, um lado de cada cor. E também, uma vez, no EVA de 12 por 6, que é pra estar estruturando a nossa orelha. Vamos precisar também de manta acrílica e vamos utilizar o bastidor de 10 por 10 e 13 por 18. Eu coloquei aqui a matriz da orelha com o chifre, tá? Já passei a primeira costurinha, que é a marcação do chifre. Vou vir aqui com o nosso tecidinho dobrado, frente com frente. Vou colocar em cima da marcação. Vou prender ele aqui com uma fita crepe e passar a outra costura. Vou passar a marcação da orelha. Nós iremos colocar o EVA, o tecidinho preto e o rosa, um sobre o outro, e colocar em cima da marcação. Vou prender com a fita e passar a outra costura. Ela terminou aqui. Nós vamos estar retirando do bastidor, recortando, tirando a entretela e desvirando. Eu já terminei de ajeitar a minha orelha e o chifre. Aqui o chifre eu ainda vou encher ela um pouquinho com manta, tá? Passei a costura pra tá fazendo o rabo, tá? Passei a marcação. Vou vir aqui com o tecidinho do rabo, colocar em cima da marcação. Eu dobrei ela errado, gente. Era o contrário. Era de assim. Prontinho, ó. Colocar em cima da marcação. E vou tá prendendo com a fita e passar a costura. Vamos estar retirando do bastidor. Recortando, retirando a entretela. Vou fazer uma aberturinha em um dos lados com o abre-casa, para estar desvirando. E vou também estar enchendo ela com manta. Enquanto isso, nós vamos estar fazendo os bracinhos. Eu já fui lá na máquina de costura e já uni os tecidinhos dos bracinhos e das perninhas. O tecidinho dos bracinhos vai ficar com aproximadamente 7 por 24. E o tecido das perninhas vai ficar com aproximadamente 8 por 28. Nós iremos dobrar assim ao meio, procurando deixar a emenda juntinhas, tá? Eu já passei a marcação do bracinho. E agora, eu vou vir com esse tecidinho do bracinho, colocar em cima da marcação. Aqui, a pontinha do bracinho é a parte preta. E vou estar prendendo com a fita. E passando a costura. Ela terminou aqui. Nós iremos fazer a mesma coisa. Retirar, recortar, tirar a entretela. Vamos também estar fazendo a aberturinha para estar desvirando e enchendo. Agora, nós iremos fazer as perninhas. Vamos passar a marcação. Vou estar colocando o tecidinho em cima da marcação, com a parte preta aqui, onde é a ponta dos pés. Passar uma fita para segurar e passar a costura. Pronto. Ela terminou. Vou também estar retirando, recortando, desvirando e enchendo as perninhas. Bom, meninas, eu já acabei de encher as partes, tá? Aqui nas perninhas, vocês deixem um centímetro e meio a dois centímetros sem encher, que ela vai ser costurada na bordadeira. Os bracinhos, eu já enchi e fechei com ponto invisível a abertura que eu fiz aqui, assim como o rabinho. O chifrinho, eu já coloquei um pouquinho de manta. Também vou deixar uma parte sem encher para que ela costure, tá? E as orelhas, eu fiz aqui, eu testei dois modelinhos. Essa que tem uma dobrinha só aqui para baixo. E essa outra, que ela é dobrada embaixo e em cima, tá? Nós vamos fazer esse modelinho agora e eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai estar fazendo. Nós vamos estar dobrando aqui, assim, ó. Juntando ela, tá? E eu já vou dar uma costuradinha nela para ela ficar... Na posição. Vou fazer isso com as duas, tá ok? Caso vocês escolham outro modelinho, vocês façam a mesma coisa, só que apenas com uma dobrinha. Eu já passei a marcação aqui para estar fazendo a parte do corpo, vou vir com um dos meus tecidinhos, frente para cima. E vamos estar passando a próxima costura. Ela vai fazer a marcação para aplicação das manchinhas. Daqui a gente vai seguir fazendo os bordados. Nós vamos fazer a aplicação aqui no corpinho e também aqui do rostinho. E depois ele vai terminar com o bordado. Tá? E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. E depois ele vai fazer a marcação das manchinhas. Ela terminou aqui a parte do bordado. Agora, nós vamos vir aqui e vamos estar colocando as perninhas aqui, viradas para cima, no meio do corpinho. Vamos prender com uma fita crepe e levar para a máquina para costurar. Ela costurou, nós vamos tirar a fita. Vamos conferir a costura. Vamos colocar agora o chifre aqui em cima. Tá? A gente vai dar mais ou menos uma olhada como é que ele vai ficar e depois vamos estar colando ele virado para baixo. Vamos também estar colocando agora as orelhas. Vamos fazer o chifre aqui em cima. Colei elas aqui virada para dentro e vamos colocar o tecidinho do corpo por cima. E vamos estar colando com a fita também para que não saia do lugar. Vou levar a máquina e passar a última costura. Ela terminou aqui de costurar. Nós vamos retirar do bastidor. Vamos estar arrematando aqui atrás, retirando a entretela, recortando, desvirando e enchendo ela. E aí Agora, eu vou estar fechando aqui embaixo com um ponto invisível. E prendendo os bracinhos e o rabinho. Meninas, e ficou prontinha a nossa vaquinha. Olha só que fofurinha que ela fica, tá? Ó, tá? Vocês podem estar enfeitando elas com sainhas como essa. Vocês encontram o vídeo no nosso canal. Lembrando que a nossa matriz é vendida do nosso site www.bancadasartesans.com.br Ou vocês também podem estar me chamando lá no WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todas e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.